A Chemak apresenta a Powergrass, o implemento certo para o corte e coleta de vegetações rasteiras em grandes áreas verdes. Ideal para as situações onde se requer a recolha total das aparas, como aeroportos, canteiros de rodovias ou campos esportivos. Com 1,9 metros de largura do corte e capacidade de até 14 metros cúbicos de armazenamento, proporciona rendimento de até 1,5 hectare por hora de trabalho. Este implemento pode trabalhar em vegetações com até 1 metro de altura. A velocidade máxima é de 10 km por hora, proporcionando um corte perfeito, que pode ser regulado entre 5 a 20 centímetros do chão. A Powergrass conta também com um descarregamento prático e todo automatizado, demorando apenas 2 minutos para executar esta operação. Diminua os trabalhos de sua equipe, otimize o tempo disponível e aumente a lucratividade da sua empresa com a Powergrass Chemak. A Powergrass Chemak Diminua os trabalhos de sua equipe, otimize o tempo disponível e aumente a lucratividade da sua empresa com a Powergrass Chemak.